Cidade com pouco mais de 10.500 habitantes, senador Alexandre Costa está a quase 2.500 quilômetros de Muzambinho e a quase 400 de São Luís, capital do Maranhão. Segundo dados do último Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, o IDHM, realizado em 2013 pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, o município tem um dos piores índices do país. A gente foi com uma ideia de levar muito conhecimento, mas como eu sempre estou falando para eles, com certeza nós trouxemos muito mais conhecimento que nós levamos, porque houve uma troca de conhecimento, uma troca de culturas que nenhuma faculdade, nenhuma escola, nenhuma universidade é capaz de trazer para o aluno. Para esta aluna, deixar a zona de conforto foi a parte mais difícil da expedição. No início a gente estava tomando banho só de canequinha, balde e canequinha, uma ajudava a outra. E aí, com o passar dos dias, os comerciantes foram vendo que os seus funcionários chegavam com certificado já do Rondon, muito lindo, todos felizes, com os olhos brilhantes. E ele mesmo, o dono do supermercado, nos procurou e nos ofereceu para que a gente pudesse se banhar. Há nove anos com o novo formato, o projeto já levou mais de 12 mil participantes a cerca de 800 municípios do país. O intuito é proporcionar trocas de experiências entre o aluno e a comunidade, a fim de ter uma sociedade mais justa. Quando nós realizamos um projeto desse, nós pré-estabelecemos quais serão as oficinas a serem realizadas. Só que muitas vezes nós chegamos lá e encontramos outra realidade, ou muito parecida com o que nós havíamos pensado, ou muito diferente daquilo que nós havíamos programado. Então a gente passa a tentar adaptar essas oficinas com a necessidade do município. O grupo promoveu oficinas de artesanato, cursos de agente ambiental e de saúde, horta suspensa, merendeira, cuidador de idosos e até recepcionista. Ao todo, 1.400 pessoas foram capacitadas profissionalmente. Eu acredito que vai ser uma experiência única para a minha vida e que eu vou levar ela para o resto da vida. Eu acredito que vai ser uma experiência única para a minha vida e que eu vou levar ela para a minha vida e que eu vou levar ela para a minha vida e que eu vou levar ela para o resto da vida.